Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais uma informação, mais uma notícia diária aqui para passar para vocês. E nessa ocasião, pessoal, vamos falar sobre o benefício do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. Pois é, muitos beneficiários aposentados e pensionistas têm perdido o seu benefício por não realizar a prova de vida no tempo determinado. Então, quem não faz a realização da prova de vida no tempo estabelecido pelo INSS, corre o risco de perder o benefício, ser bloqueado, suspenso. Então, nesse vídeo, traremos aqui para vocês o calendário com as datas certinhas para você que é aposentado e pensionista e que ainda não realizou a prova de vida esse ano. Tá certo? Então, já fica aqui comigo nesse vídeo. Vamos estar passando aqui para vocês. Se você não é aposentado, tem alguém da sua família, a sua avó, a sua mãe, o seu pai. Então, esse vídeo é de suma utilidade. Então, já fica aqui comigo para que você não perca nenhuma informação. Antes, eu já peço a você, por gentileza, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações também, que é muito importante. Deixa o like, deixa o joinha, porque assim você contribui com o crescimento do canal e assim espalha a notícia para que mais pessoas possam ficar sabendo aí das informações, tá bom? Gente, aqui a informação diz assim. Veja quem é obrigatório a fazer a prova de vida do INSS esse ano. De acordo com o INSS, a obrigatoriedade da realização da prova de vida voltou. Veja quem precisa fazer para não perder direito ao benefício. Então, eu vou ser bem breve para vocês, eu vou estar passando aqui o calendário, né? Vou estar só ocultando aqui a minha imagem para ficar melhor de vocês enxergarem aqui o calendário certinho, tá bom? Então, aqui, gente, retomada das provas de vida. Mês original. Para quem realizou a prova de vida antes de março de 2020, né? Se você realizou antes de março, o seu mês para realizar a prova de vida é em junho de 2021. Se você realizou em março e abril de 2020 também, o seu mês para realizar a prova de vida é junho de 2021. Para quem fez a última vez a prova de vida em maio e junho de 2020, o mês em que deve ser feita a prova de vida novamente é julho de 2021. Para quem realizou a última vez a prova de vida em julho e agosto de 2020, o novo prazo é agosto de 2021. Para quem realizou em setembro e outubro de 2020, o novo prazo é setembro de 2021. Para quem realizou em novembro e dezembro de 2020, o novo prazo é outubro de 2021. Se você realizou em janeiro e fevereiro de 2021, ou seja, esse ano, o novo prazo é novembro de 2021. E se você realizou em março e abril de 2021, o novo prazo é dezembro de 2021, ou seja, no final do ano. Tá bom, gente? Gente, então, esse aqui é o calendário, deixa eu voltar aqui novamente para que fique melhor de vocês entenderem aí a explicação, né? Então, assim, como eu falei, né? A prova de vida, ela precisa ser realizada no prazo determinado pelo INSS. Geralmente, o INSS, ele envia, através de mensagem, SMS, o tempo em que você precisa realizar a sua prova de vida. Geralmente, os beneficiários estão fazendo isso através do próprio celular. Você pode fazer digitalmente, sem que você precise comparecer a uma agência bancária, enfrentar filas, porque muitos aposentados não estão podendo sair nesse período da pandemia, não estão podendo se expor. Então, tem um vídeo aqui no canal, mostrando certinho o passo a passo, certo? De como você vai realizar a prova de vida através do seu celular. Caso você não consiga fazer esse procedimento, você pode pedir uma ajuda de uma pessoa da sua família. Pode ser o seu filho, o seu neto, né? Alguma pessoa que possa ele ajudar a estar realizando a prova de vida. É bem fácil. Em menos de dez minutos, você consegue fazer, enviar toda a sua documentação, a sua biometria facial e estar realizando esse procedimento, tá bom, gente? Então, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, pra você ter acesso ao passo a passo, pra estar realizando a sua prova de vida através do seu celular, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários. Até a próxima e fiquem com Deus! Até a próxima e fiquem com Deus!